Olá, sou a Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e hoje nós vamos fazer a cor Pitch Fass. Ou, não sei falar em inglês, viu gente? O nome da cor é Pitch Fass. Então, vamos lá. É uma cor, um tipo de pêssego, tá? Um tom de pêssego suave. Então, aqui nós vamos usar o laranja. Tá até apagadinho o nome, mas nós vamos usar o laranja, eu vou colocar aqui. Vou usar também o rosa chá e um pouquinho de marrom de chocolate, no caso aqui, se eu precisar, tá? Agora, eu vou colocar ali o rosa chá, tá? Vou colocar aqui o rosa chá. Um pouquinho de mais, vou tirar aqui. Só pra avisar aos desavisados, tá? Este aqui é um canal de pintura em tecido. Eu estou fazendo as misturas de cores para artesão de pintura em tecido, tá? Mas, nada impede de você usar as cores para fazer a sua tonalidade de tinta para qualquer outra coisa. Se você quer usar para pintar parede, você vai ter que fazer esta mistura com a tinta branca. Então, eu não passo quantidades. Muita gente fica me pedindo quantidade. Ah, passa para fazer 3 litros e 600. Eu não faço nem 50 ml, quanto mais 3 litros e 600. Porque isso aqui é para artesão. Então, o artesão não vai usar 3 litros e 600 de tinta, porque ele vai ter tinta para o resto da vida dele com artesão de pintura em tecido. Nunca mais ele compra tinta na vida. Então, se você for usar para parede, você vai ter que começar a fazer aos poucos. Você vai botar lá, sei lá, 100 ml de corante laranja, 100 ml de corante rosa. Vai misturar uma quantidade de tinta branca. Ou 100 ml, ou 200 ml, ou 500 ml. E vai olhar a tonalidade, se está na cor, de acordo com aquilo que você quer. Eu não recomendo fazer isso em casa, para quem quer pintar parede, grandes quantidades. Vai lá e manda fazer a cor, se é mais barato, tá? Agora aqui a gente vai misturar este rosa com o laranja. Vamos fazer um pêssego aqui. Talvez eu precise colocar mais rosa, talvez não. Vamos ver como vai ficar. É, vou colocar mais rosa aqui. Para a gente chegar na cor pêssego. Colocando aqui mais o rosa chá. Então, é o dobro de rosa chá, tá? Para uma parte de laranja, duas de rosa chá. Aí, vocês estão vendo que está, assim, bem persegão, né? Bem forte, né? Então, o que a gente vai fazer, a gente coloca o branco aqui no meio. Então, a gente vem aqui e vai colocar uma boa quantidade de branco. Duas partes de branco. E vamos misturar. Aqui nós chegamos num tom de pêssego claro. Observe também a cor do seu dispositivo, tá? Que você está assistindo. Pode dar diferença, tá? O Samsung tem diferente para outras marcas de celular. As cores, tá? As cores do vídeo. Aí, aqui está a cor pêssego. Aqui está a cor pêssego mais puxada para o claro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu ainda não cheguei na tal da cor pitfaz. Eu não sei falar o nome, gente. O nome é P-A-X-P-E-A-C-H-F-U-Z-Z. Então, eu não sei falar o nome em inglês, tá? É a cor do ano de 2024, pela Pantone. Então, eu vou colocar uma isca de chocolate aqui no meio. Vou colocar umas gotinhas de água. Você pode colocar clareador também, tá? Para ficar mais líquido e não estragar. Aqui é só para mim mesmo fazer aqui. Então, eu vou botar água. Mas você coloca clareador, tá? Ou diluente. Para fazer para tinta de tecido. E aqui está a nossa cor pitfaz. 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 Vou colocar aqui no papel para você poder ver como que fica a cor, ó. Fica um nude mais alaranjado um pouquinho. Fica uma cor muito bonita. Gente, olha. Eu vou deixar o meu número de pics aí embaixo, no primeiro comentário fixado. Aquele que puder ajudar com qualquer valor vai ser muito bem-vindo, tá? Porque a gente precisa para poder manter o canal do YouTube. Infelizmente, o que o YouTube paga não dá, né? Para fazer nada. Para ajudar em nada. Inclusive, isso até desanima um pouco a gente a gravar vídeo. Foi o que aconteceu comigo nesses dias. Mas eu vou ver se agora eu vou... Mando mais vídeos, tá? Depois do Natal. E depois do Ano Novo. Ano que vem, né? Ver se eu mando mais vídeos. Vídeos de pintura em tecido. Porque o YouTube agora também não recomenda mais meus vídeos de pintura. Sabe? Pintando no tecido. Só recomenda os vídeos de mistura de cor. É... E assim, bem pouco ainda por cima. Então, eu vou ver se eu mando mais vídeos no ano que vem. Mês que vem, né? E eu peço você, se puder ajudar. Eu vou deixar meu número do Pix. E se você puder fazer uma doação. Pode ser de um real. Não sei qual é o mínimo do Pix, né? Mas... O que você puder, tá? Eu agradeço. E eu peço você que não é inscrito no canal. Que se inscreva no canal. Sabe? Ativa o sininho para as notificações. Eu não fico enrolando muito no vídeo. Apesar que, às vezes, né? Tem uns comentários que, pelo amor de Deus, né? Num vídeo de três minutos, a pessoa vem falar que eu tô enrolando para fazer as coisas. Um vídeo de três minutos. Imagine só num vídeo como esse aqui, né? A pessoa nem chega para aprender. Elas vêm só para despejar o lixo. O lixo dela. Mas, assim, recado para essas pessoas que gostam de despejar o lixo delas nos outros. Nos comentários dos vídeos. No meu canal, você não se cria. Já aviso logo. Comentou coisas que não vale a pena eu ler. Ou comentar. Ou qualquer outra pessoa ler. Tipo, ofensas. Xingamentos. Né? Esses tipos de coisa. Você fica bloqueado do canal. Você não vai poder comentar. Aliás, você vai poder comentar. Você vai poder derramar o seu lixo à vontade. Quantas vezes você quiser. Mas só você vai ver. Ninguém mais vai ver. Ninguém. Só você. É uma ferramenta excelente que o YouTube deixa para a gente, os criadores de conteúdo. Sabe? A pessoa comenta o lixo dela. E a gente bloqueia essa pessoa. E só ela vê os comentários dela. Ela vai se achar. Ela fica se achando que ela está escrevendo tudo o que ela quer com vontade de escrever. E de xingar os outros. Mas vai estar bloqueada. Só ela vai ver. Então. Fica a dica aí para vocês. Que gostam de fazer esse tipo de coisa. Agora comentários. Com dicas. Com opiniões. Sem ofensas. São todos bem vindos. Inclusive, já peguei muita dica dos comentários que o pessoal deixa. De como fazer cores. Já fiz. Inclusive, o vídeo. Se eu não me engano. O vídeo de como fazer a cor magenta. Magenta. É o último que eu lancei agora. Foi de um comentário. De uma pessoa que escreveu. Então. O seu comentário pode virar um vídeo. Fica a dica aí. Até mais. Fui, gente. Até no próximo vídeo. A cor 2024, hein. É essa aqui, ó. Vocês já devem ter até visto por aí nas lojas. Algumas roupas cor de laranja. Um rosa mais misturado com laranja. Quem é artesão já viu essas coisas tudo. Até mais. Fui. Tchau.